Saruê fez o seu dono passar vergonha. E por que ele tá rindo? Mas por que ele tá rindo? Quer pra ele cantar a moça? Ele não tem que cantar não. Não é pra ele cantar a moça. E por que ele cantou? Não foi. Foi galopando. Oi? Esse galopando. Mas é pra ele cantar a moça. Mas ele tá entendido. Não é pra ele cantar a moça. Como é que achou, Luísa? Ele tá em que? Me duvida. Me duvida de que? Ele canta e não canta. Mas tem que cantar. Que dúvida? Que na minha filha não é? Que na minha filha não é? Eu sou o Mariela e ele tá pensando a coisa certa. Tá pensando... Ele tá pensando o que, rapaz? É a coisa certa. Certo que ele tá errado esse vergonha, rapaz. É a coisa certa. Não é minha filha não é? Mas é pra... Sai que sai. Tchau!